Os investidores pediram e a gente atendeu. Te conto agora 4 novidades da área logada do investidor da B3 que vão deixar tudo mais fácil pra você. Antes, só queria dizer que hoje aconteceu a Expert XP, o maior festival de investimento do mundo. E a B3, é claro, não ficou de fora. Voltando pra área logada, a primeira coisa é que agora tem uma aba específica pra você consultar os seus proventos, separando em recebidos e a receber. Além disso, você pode conferir a visão do mês ou de um período maior. 2. Pra você acompanhar a sua carteira de investimentos de forma mais prática, agora temos gráficos que trazem informações segmentadas por classe, produto e instituição. 3. Nesse outro gráfico, você confere a evolução do seu patrimônio por dias, semanas e meses. Por último, a versão mobile da nova área logada do investidor foi reformulada e tá ainda mais fácil de usar. Não esqueça de seguir a B3 em nossas redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!